Começa agora mais uma transmissão ao vivo no canal do STJ no YouTube. Sejam todos bem-vindos à estação educacional, teletrabalho, pandemia e parentalidade. Tá difícil aí? Eu sou Lélia, sou da sessão de aprimoramento de competências comportamentais e valores institucionais do Centro de Formação e Gestão Judiciária, o CEFOL. E foi com grande satisfação que a nossa sessão ficou responsável pela coordenação da estação. E contaremos com a participação das palestrantes, a doutora Fabiana de Lucas, a doutora Juliana Felizola e a doutora Juliana Nogueira. Agora eu gostaria de convidar a doutora Sandra Silvestre para dar início à estação. Com a palavra, doutora Sandra. É uma alegria estar aqui com vocês participando da abertura desse evento. O Pacto da Primeira Infância foi recentemente assinado pelo ministro Humberto aqui no STJ, mas é um assunto mais antigo para a gente, porque já quando ele estava... Ele participou da assinatura do Pacto pelo Judiciário. Então, é uma matéria que a nós interessa muitíssimo, tanto no conteúdo dessa questão da neurociência, como também no dia a dia daquilo que estamos vivenciando. Eu fico muito feliz quando entro numa sala como essa e vejo quase 60 participantes mostrando que essa é uma questão que nos afeta a todos. que esse momento em especial da pandemia que nós estamos vivendo, as dificuldades, ela existe para todo mundo. E compartilhar isso, falar um pouco mais sobre o aspecto científico de todas as modificações que estão acontecendo com a gente, nos torna mais próximos e nos torna mais fortalecidos enquanto grupo, enquanto equipe. Eu queria agradecer, né, de plano, ao Cefor, que é um grande parceiro de todas as atividades do Humaniza. Ah, gente, desculpa, eu não me apresentei nesse negócio de internet, vai, internet, vem. Desculpa, eu sou Sandra Silvestre, juiz auxiliar da presidência. Me perdoem. E queria, e também coordenadora do Humaniza, e nessa condição é que eu trabalho essa parte do Pacto da Infância também. Então, queria agradecer ao Cefor, que é um grande parceiro do Humaniza, de todas as nossas ações. O Cefor tem sido mesmo o nosso braço executor. E queria também dizer pra vocês, da minha alegria, da minha honra, de participar de uma equipe como essa, né, as Julianas, a Fabiana, são, e vocês que já se conhecem há mais tempo até do que eu, sabem da capacidade profissional, e agora terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os conhecimentos que elas vêm somando, ao longo do tempo, relativo a essa questão da parentalidade, sobre o olhar da neurociência, e principalmente nos trazer esses conhecimentos pra compartilhar conosco um pouco de tudo aquilo que elas vêm vivenciando e aprendendo. Muito obrigada, né, a vocês, e eu estou muito feliz de ver o interesse, né, do grupo, que é a reunião de todos nós aqui, tá? Desejo um bom evento, eu vou estar com vocês aqui durante todo o tempo, e qualquer coisa, eu estou à disposição também pra sugestões, pra informações que vocês precisem, relativo a esse programa nosso de direitos humanos, que encampa também a área da primeira infância. Muito obrigada. Bom, então, eu agora vou apresentar as nossas queridas palestrantes, né, com muita alegria que, mais uma vez, a gente está aqui unido, né, pra trabalhar o plano de ação do STJ, criado pelo Programa Humaniza, em decorrência da assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Esse plano de ação, ele visa trazer um novo olhar sobre a infância, pros servidores, pros colaboradores, e pra sociedade em geral. Olá, eu sou Juliana Nogueira, odonto-pediatra do STJ há 21 anos, sou facilitadora parental em parentalidade consciente, e educadora parental certificada em atuação consciente com ênfase em apego seguro. Sou mãe de gêmeas, e me dedico há alguns anos à conscientização de adultos sobre a importância da primeira infância pro desenvolvimento pleno do indivíduo. A infância é a fase mais importante da vida humana, e deve ser cuidada e reverenciada pra que a gente possa deixar um legado de evolução e paz pras próximas gerações. É mais fácil do que parece, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou, então, apresentar nossas facilitadoras, que são duas médicas pediatras muito dedicadas ao desenvolvimento da primeira infância. A doutora Fabiana de Lucas é graduada em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde, com pós-graduação em Pediatria pelo Hospital Materno-Infantil de Brasília, e em Endocrinologia Pediátrica pelo Hospital Universitário de Brasília. Ela é pediatra do STJ há 5 anos, e educadora parental certificada em atuação consciente com ênfase em apego seguro pela Escola da Educação Positiva. Nas suas consultas de pediatria, ela leva-se num olhar mais ampliado sobre os desafios de comportamento das crianças. A doutora Giuliana Felizola é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Pediatria pelo Hospital Materno-Infantil de Brasília. Ela atua como pediatra há 11 anos e ingressou no STJ 5, no oitavo mês de gestação de sua filha. Ela é educadora parental certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association, e em atuação consciente com ênfase em apego seguro pela Escola da Educação Positiva. Além das consultas de pediatria, ela também realiza na STJ atendimentos de aconselhamento parental. Nós preparamos uma apresentação inicial e deixaremos o chat aberto para a colocação de perguntas e comentários que serão discutidos durante a segunda hora do encontro. Então, a princípio, a primeira hora, a gente vai expor algumas questões e na segunda hora a gente vai conversar. Antes de passar a palavra para a doutora Fabiana, eu gostaria de pedir àqueles que se sentirem confortáveis, que mantenham suas câmeras abertas durante um ou dois minutos, a partir de agora, para que o fotógrafo da Secretaria de Comunicação faça a foto oficial do evento. Então, agora, com a palavra, a doutora Fabiana de Lucas. Obrigada. Obrigada, Júlia. Deixa eu compartilhar com a minha pergunta. Já vamos para a minha pergunta. Vamos aqui. Vamos lá. Agora sim. Estão todos vendo essa minha tela? Ainda não, mas agora sim. Então, vou dar início aqui a apresentação. Se tiver algum atraso, gente, estou bem aqui, está bem lento o meu computador. Se tiver algum problema, você não entendeu, por favor, ensinarei o porão. Ok? Ok. Obrigada. Então, eu vou dar início agora a essa nossa conversa com relação ao teto de trabalho, pandemia e parentalidade. Quando a gente estava conversando, e acho que foi um pouquinho de ousadia a gente abordar tantas coisas importantes numa palestra só, mas diante dessa situação que a gente está vivendo, isso faz extremamente necessário conversar sobre isso. Acho que todo mundo precisa falar um pouco. Está difícil por aí? Então, eu vou contextualizar um pouquinho essa nova realidade que nós estamos vivendo. E, posteriormente, a doutora Juliana e a doutora Juliana vão instrumentalizar e aprofundar um pouco mais em como lidar nessas situações. Então, o novo coronavírus, ele foi descoberto em dezembro de 2019 e foi chamado de status COVID-2, que quer dizer o coronavírus 2 da síndrome respiratória agro-agrado. Ele produz a doença que foi chamada de COVID-19, então, famosos nossos noticiários. Afeta crianças e adultos e idosos. E ele também acomete crianças, mas de uma forma, geralmente, mais grande, em quadros mais lejos. E por que será que as crianças têm quadros mais lejos? Ainda não tem nenhum estudo que comprova exatamente, mas acredita-se que as crianças têm menos receptores para a entrada do vírus no corpo, além, às vezes, de uma imunidade nada mais ativa, imunidade prévia por outros coronavírus, contato com coronavírus semelhantes, outros sublutivos, e tendem a apresentar, por isso, quadros mais lejos. Essa entrada menor dentro do vírus nas crianças provavelmente leva também a uma menor viremia, que seria a multiplicação do vírus dentro do corpo. E aí, elas têm uma menor transmissibilidade do que se pensava anteriormente. Lá no comecinho da pandemia, a gente acreditava que ia funcionar como funciona com o vírus da gripe, que as crianças transmitem muito, mas a gente viu que não, com o coronavírus isso não acontece, é diferente. Doutora Fabiana, o áudio está um pouquinho baixo? Se desse para falar um pouquinho mais alto, algumas pessoas estão falando isso. Certo? Ok. Obrigada. Mas deu para escutar? O pessoal entendeu um pouquinho? Beio, mas agora melhorou bastante, Fabi. Vou falar mais alto. Então, falando um pouquinho sobre a COVID-19 na faixa etária pediátrica, teve um estudo que foi feito na China em que eles observaram que as fontes de infecção para as crianças, elas vieram praticamente só do contato familiar, 82% dos claros. E os sintomas de infecção na criança podem ser parecidos com os sintomas de síndrome de gripal, como febre, tosse, congestão nasal, puriza, chiado, pode evoluir também com pneumonia. A criança tem mais frequentemente do que o adulto sintomas gastrointestinais, como vômitos e diarreia, às vezes uma dor abdominal intensa, e a maioria dos quadros, mais uma vez, são formas clínicas leves ou assintomáticas. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez um estudo em março deste ano fazendo uma comparação com relação à incidência de hospitalizações e mortes devido à COVID-19 entre crianças de 0 a 19 anos e fizeram uma comparação proporcional, né? Então, em 2020, cerca de 2,46% das internações foram internações devido à COVID-19 e já em 2021, até o período de março, 0,62% das internações foram secundárias à COVID-19. Já com relação à mortalidade, ao comandante de mortes, 1,79% da morte infantil foi devido ao coronavírus em 2020 e em 2021, 0,39%. Então, a gente viu até no início deste ano uma tendência de queda em relação aos quadros mais graves na faixa pré-pediátrica. além disso, em abril de 2020, a Sociedade Brasileira, a Sociedade de Pediatria do Reino Unido, emitiu um alerta com relação aos casos que estavam aparecendo de choque e inflamação multissistêmica associada à infecção prévia pelo SARS-CoV-2. Posteriormente, outros países lançaram essas informações de casos semelhanos, como França, Espanha e os Estados Unidos. E o CDC americano denominou esse conjunto de sintomas e essa infecção prévia do COVID de síndrome inflamatória multissistêmica associada à COVID-19. A gente sabe que é uma complicação pós-infecciosa que não é muito frequente, mas é importante a gente saber que ela existe para poder vigiar, porque quando esses sintomas estão presentes, a gente precisa de avaliação precoce. O que é mais importante da gente saber em relação ao COVID na faixa etária pediátrica é que nós precisamos prevenir, na verdade, em todas as esferas da sociedade e faz parte dessa prevenção o distanciamento social, uso de máscaras a partir de dois anos, desde que o uso da máscara não traje maior risco para a criança, ela precisa saber se comportar e aceitar a máscara, senão ela é um risco e não deve ser utilizada. A higiene adequada das mãos e as vacinas, então o mais importante é prevenir. E aí a gente está, a faixa etária pediátrica foi uma que ficou mais tardiamente colocada nas pesquisas com relação à COVID-19 e agora a gente já tem a liberação na unidade duro da vacina da Pfizer a partir dos 12 anos de idade e posteriormente a gente acredita que outras vacinas estarão disponíveis. O tratamento é basicamente feito com sintomáticos, suporte, apenas os casos graves vão necessitar de medicações específicas conforme a cada gravidade. e um alerta muito importante diante dessa nova situação, desse novo coronavírus da pandemia foi feito pelo diretor-geral da Organização Noticial de Saúde, Teto Sadano. Ele colocou que os efeitos indiretos da COVID-19 na criança e no adolescente podem ser maiores que o número de mortes causadas pelo vírus de forma direta. Isso faz a gente refletir um pouco. além disso, a nova realidade veio acompanhada também do teletrabalho e trabalho remoto. A gente vai colocar aqui as duas coisas, a gente sabe que legalmente elas são diferentes, mas vamos abordar como se fosse uma coisa única para a gente entender mais os aspectos comportamentais associados a essa nova condição. Então, em 2020, essa nova realidade fez com que o isolamento social fosse comprovadamente colocado como uma forma eficaz de reduzir a transmissão do coronavírus e aí o trabalho remoto e a ampliação do teletrabalho surgiram como uma alternativa antiga rotina de trabalho. Então, já existiam estudos prévios, pessoas em teletrabalho, mas uma grande parcela da população passou a trabalhar em casa. E as crianças, como que elas ficam nessa história, diante dessa nova realidade? Elas também tiveram que se adaptar às aulas remotas, às aulas online, às tarefas em casa. Elas tiveram uma restrição do contato do convívio, com o aumento da quantidade, do tempo de exposição às telas. Elas tiveram restrição física do contato com a área externa, de poder brincar, de poder ir para partes. E tiveram também um afastamento da sua rede de apoio, do contato com outras pessoas. E diante disso, começaram a ser estudadas as repercussões na infância. Então, a China publicou um estudo com 320 crianças adolescentes que mostraram dificuldades das crianças na adaptação nessa nova rotina. 36% estão com maior independência dos pais, 32% tiveram desatenção, 13% ficaram mais agitados e com desconforto, 21% tiveram problemas de sono e 29% das crianças relataram preocupação. E qual que é o cuidado que a gente tem para ter com essa nova realidade? A criança pequena ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Então, elas vão se guiar pelas experiências, pelo que elas veem nos familiares e nos seus pais. Então, é muito importante a gente estar atento ao nosso comportamento. E com relação a como as crianças são afetadas, elas podem sofrer repercussões. No ensino que a gente está vendo com essas aulas remotas, nem todas as crianças se adaptam. As crianças que têm dificuldade escolar têm maior maior dificuldade ainda por não ter um público adequado, um suporte adequado, né, durante as aulas. Dificuldades e restrições na socialização, atraso do desenvolvimento neuropsicópico, menos experiências, afastamento do convívio de terceiros, o contato com os avós que tiveram que ficar isolados, pois não podiam ser colocados em risco e com outros familiares e amigos. O aumento do estresse e também a sua toxicidade associada, levando aos sintomas de depressão e ansiedade na criança. O aumento da violência da criança, as famílias estão trancadas, fechadas, com aumento do tempo de convivência e maior risco de violência contra a criança, o adolescente e a mulher. Além disso, de repercussões na área da saúde, nós tivemos uma redução da vacinação e realização de testes de triagem como teste do Pesina e é importante a gente ressaltar que as crianças, as outras doenças continuam em circulação, então a gente precisa se proteger. A Sociedade Brasileira de Pediatria junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações fizeram uma campanha com relação à vacinação em dia, mesmo na pandemia de tão importante que está, de tão grande que está a não adesão às vacinas, então a gente precisa estar atendo. Tivemos um aumento de sedentarismo e obesidade, um aumento no tempo de tela e as crianças e adolescentes também são afetadas pelos impactos socioeconômicos nas famílias. Isso se repercute com o aumento da fome que acontece pela queda da renda familiar, mas também pelo fechamento das escolas. Muitas crianças recebiam alimentação exclusivamente nas creches e escolas, a principal refeição do dia. Nós tivemos uma redução do acesso ao serviço de saúde em todos os níveis, postos de saúde fechados, restrições de cirurgias, cancelamentos, restrições de leito, diminuição do tratamento de pacientes oncológicos e às vezes até a ida ao pronto-socorro, mesmo que necessário, ela foi diminuída. Tudo isso vai repercutir na infância e nessa nova rotina com as nossas redes de apoio fragilizadas, o acúmulo de tarefas no dia a dia, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o trabalho remoto e a mudança de todas essas rotinas, mas nós ainda somos os mesmos, nós ainda temos as mesmas necessidades, então a gente não pode esquecer dessas necessidades, a gente tem que voltar e olhar para nós e para as nossas crianças. Quando as adversidades aumentam muito e o estresse é muito elevado, diário, contínuo, ele pode ser tóxico para as crianças e para todos nós, então nós precisamos estar atentos. O estresse leva ao aumento dos hormônios do estresse, principalmente conhecidos como cortisol e adrenalina, e esse aumento desses hormônios do estresse podem fazer mudanças na estrutura, na formação do cérebro, diminuindo a capacidade de formação de novos neurônios e caminhos cerebrais, alterações na ligação entre os hormônios, levando que a criança tenha um comportamento de hiperreatividade ao estresse. Então, se a gente muda a arquitetura cerebral, a gente pode mudar o nosso jeito de pensar em todas essas situações a partir de agora em diante. por isso é tão importante a gente cuidar da infância. As consequências no curto prazo podem ser observadas como transtorno de sono, irritabilidade, piora da imunidade, o aumento da queixa de medos e a médio e longo prazo a gente pode ver um atraso no desenvolvimento das crianças, uma maior incidência de doenças psiquiátricas, transtorno de comportamento, dificuldade escolar e um estilo de vida pouco saudável, além do aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes e obesidade. O que fazer diante desse acúmulo de tarefas e dessas situações? Lá no início do ano passado a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou algumas dicas de como tentar administrar essa nova situação e eu vou citar algumas delas para vocês. É importante que os adultos se organizem, que eles determinem quais são as atividades prioritárias, dividam entre si quais são as responsabilidades de um e o outro em relação ao cuidado dos filhos. É importante conversar com os filhos sobre a situação atual da pandemia, de forma clara e simples, adequada para cada faixa etária. É preciso permitir que as crianças expressem seus sentimentos, escutar verdadeiramente e planejar junto com eles a agenda, uma rotina onde se tenha tempo para tudo. Quando a gente fala de rotina não é lotar as crianças de tarefas de não ter tempo de ser um mini empresário de forma alguma, de ter tempo para vir, para brincar, para descansar, para fazer as tarefas e para participar da rotina da casa. É muito importante manter também uma alimentação saudável. Fazer atividade física regular é fundamental e, se possível, pais e filhos juntos é um momento muito importante e necessário para todos nós. Estimular atividades ao ar livre, usar a tecnologia para o de todos, definir com os filhos quais são os limites para o tempo de tela, quais são os horários que serão permitidos os jogos online e as videoconferências e reservar também momentos para que os adultos se atualizem em relação às informações sem expor as crianças a conteúdos inadequados. A gente tem que trabalhar com a capacidade cognitiva de cada um e o desenvolvimento emocional de cada um. Muito importante mantermos momentos alegres e prazerosos em família que seriam um tempo de qualidade e precisamos entender que nós mesmos devemos ser um modelo de comportamento para os nossos filhos surdenos, lentos. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente espera dos nossos filhos e das nossas crianças. É importante lembrar que uma coisa que aconteceu no começo da pandemia e às vezes a gente se deixou levar, nós não estamos de férias, a gente não sabe qual vai ser a duração da pandemia, quanto tempo mais nós vamos passar por essa situação. As vacinas estão avançando, mas nós precisamos nos adaptar, nós ainda somos os mesmos, as nossas necessidades são as mesmas e elas precisam ser atendidas. Aprecie sua casa, sua saúde, sua vida, seus filhos, aprecie a natureza, aprecie as pequenas coisas, às vezes a gente fica procurando grandes soluções e as coisas importantes são simples. Seja empático e recorde a sua infância, entenda e compreenda o seu filho. E diante dessa nova situação, um novo alerta reemergiu. O afastamento social trouxe o uso excessivo de telas e dispositivos eletrônicos, que seriam tablets, televisão, celular, videogame, uso excessivo das redes sociais. Já em 2019, a Sociedade Brasileira de Pediatria, durante a pandemia, já havia emitido um alerta, menos telas e mais saúdes sobre este comportamento. E o marco legal da primeira infância, o marco civil da internet e a lei geral de proteção de dados fazem com que nós, pais, escolas, cursos, pediatras, estejamos atentos e sejamos responsáveis com as informações de privacidade relativas às crianças e adolescentes. Então, cabe a nós fazer parte no litoral desse momento de lazer para que ele não se torne algo que não seja o lazer. As recomendações da Sociedade de Pediatria com relação ao tempo de tela para crianças menores de dois anos é evitar a exposição ao máximo. Evitar para que a criança não precise assistir nem de forma passiva a tela. para as crianças de dois a cinco anos são recomendados o tempo de tela máximo de uma hora por dia e sempre com supervisão. Já para as crianças entre seis e dez anos o tempo de tela máximo já é ampliado de uma a duas horas por dia também sempre com supervisão. Adolescentes entre onze e dezoito anos recomendamos de duas a três horas por dia e determinar que não se deve virar a noite jogando. Para todas as idades é fundamental que a alimentação seja feita sem telas e é importante a gente lembrar que as telas devem ser desligadas uma a duas horas antes de dormir. É importante que tenhamos a família momentos de desconexão dos dispositivos para podermos nos conectar com os nossos familiares. Isso é importante por quê? Porque os primeiros mil dias de vida são fundamentais para o desenvolvimento cerebral e mental e o cérebro da criança na primeira infância até os seis anos ainda tem um desenvolvimento muito acelerado e está em formação até os 25 anos de idade. Então o estilo de contato o olfato a alimentação o prazer o apego a visão a audição eles vão modular a arquitetura cerebral e o olhar e a presença de um adulto responsável da mãe do pai são vitais são fundamentais como fonte de estilos e cuidados do apego e a tela não substitui essa função a tela é passiva a interação é fundamental as telas podem proporcionar o atraso na fala o prejuízo na rotina de vigia em aquisição de habilidades então a gente tem que estar atento a algumas armadilhas existem jogos que são projetados para não acabarem e eles trazem às vezes número de curtidas classificação a vida virtual pode fazer com que a criança e o adolescente que entram naqueles jogos não queiram sair ficam ali tão felizes e acabam entrando num mecanismo de recompensa mediado por um neurotransmissor chamado dopamina e aí o que era uma divisão e uma distração pode se transformar em estresse e até dependência o técnico de estresse ele pode provocar uma perda da empatia uma irritabilidade mais fácil agressividade alterações no comportamento e relacionamento social então a gente precisa observar por isso os pais devem supervisionar regular estar engajados conhecer se interesse verdadeiramente pelo jogo do seu filho esteja perto monitore é importante vou colocar aqui uma estatística foi feito um estudo esse estudo é de 2019 na população brasileira com quase 3 mil crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e com relação a dependência algumas dessas crianças relataram sintomas como por exemplo 25% relataram que tentaram passar menos tempo na internet mas não conseguiram 21% ficaram na internet sem estar interessados 24% menos tempo do que deveriam com a família amigos ou fazendo a lição de casa porque estavam muito tempo na internet e 20% das crianças e adolescentes entrevistados disseram que ou deixaram de comer e dormir que são necessidades fundamentais por causa da internet então a gente precisa sim estar atento além disso a luz das telas contendo a onda de faixa azul ela pode prejudicar a produção da melatonina e vai prejudicar consequentemente a rotina e a qualidade do sono a irregularidade do sono por sua vez leva a irritabilidade queda do desempenho escolar sonolência dificuldade de concentração então a gente precisa também estar atento ao nosso comportamento já que a pandemia trouxe para as crianças a necessidade de tela e para nós também elas vão aprender com as nossas atitudes precisamos também nos policiar com relação ao nosso sonho e a nossa qualidade de vida precisamos estar atento ao consumo de telas com relação a segurança a classificação indicativa do Ministério da Justiça classifica de acordo com a idade a partir classificação de 10, 12, 14 18 anos para que a gente possa permitir consultar o acesso a jogos filmes programas de TV então é importante que os pais estejam unidos disso a gente precisa conhecer as ferramentas dos dispositivos eletrônicos existem videogames que permitem monitorização limitação de conversas monitorização da classificação indicativa dos jogos a gente precisa usar essas ferramentas parentais o Google também propôs uma ferramenta seja incrível na internet fazendo uma orientação para pais e cuidadores educadores com relação a monitorização segura das crianças na internet é importante mais uma vez aquele estudo eu vou trazer para a gente entender as repercussões nos adolescentes de 11 a 17 anos 22% dos adolescentes relataram ter acesso a cenas de violência ou com muito sangue e 15% relataram formas que tiveram contato com formas de cometer suicídio com relação ao conteúdo sexual 15% tiveram viram alguma imagem ou vídeo na internet e cerca de 18% enviaram pela internet mensagens de conteúdo sexual então mais uma vez isso vem para corroborar a necessidade de nós monitorarmos então diante dessa nova realidade agora eu vou passar para a doutora Juliana falar um pouquinho sobre como nos portarmos vocês estão me ouvindo vocês estão vendo a tela sim então gente agora vocês devem estar pensando aí peraí eu vim aqui nessa palestra porque meu filho está insuportável eu preciso aprender um jeito de controlar e dele ficar quietinho enquanto eu trabalho e aí vocês estão falando que o covid na criança tudo bem que não dá nada grave entrou o zoom aqui eu falei doutor se tiver alguma urgência o seu fundamento é uma petição que a gente fica é uma outra Oi tudo bem posso continuar então vocês estão falando que o o covid na criança tudo bem que é tranquilo não dá tanta coisa grave mas tem um tanto de impacto indireto aí que a tela que era a minha salvação que o meu filho ficava lá quietinho seis horas no dia enquanto eu trabalhava pode causar um monte de coisa ruim para o meu filho e vai prejudicar o desenvolvimento e dar dependência e aí eu vou fazer o que então o que que eu posso fazer né então gente agora eu vou trazer aqui uma outra realidade para vocês o que que a gente observou né com o passar dos anos aí a urbanização da cidade essa aqui é uma foto da cidade de São Paulo e a gente vê que cada vez menos tem verde a gente precisa de uma lupa aqui para conseguir enxergar uma arvorezinha né e aí com isso também antigamente era comum para a gente brincar na rua brincar embaixo do prédio né para quem é de Brasília e agora as brinquedotecas são assim bonitinhas perfeitinhas mas tudo fechadinho as escolas também tem todas lindas algumas e pouquíssimo verde né e com essa pandemia ainda piorou mais o problema porque as crianças ficaram cada um no seu quadradinho sem poder encontrar os amigos sem poder socializar e aí o que que aconteceu elas ficaram literalmente subindo pelas paredes porque a gente sabe que a necessidade de movimento a motricidade é uma das necessidades fisiológicas da criança igual é comer igual é necessidade de sono é motricidade então as crianças tendo que ficar fechadinhas nos seus as que moram em apartamentos sem poder sair aconteceu isso a gente até viu o aumento de acidentes domésticos porque isso é necessidade fisiológica então eu queria deixar aqui para vocês esse recado que a natureza é nossa amiga e ela pode ser nossa grande aliada nesse momento já tem vários estudos mostrando que o risco de transmissão do novo coronavírus em ambientes abertos é muito baixo desde que a gente mantém o distanciamento de pelo menos dois metros de outras pessoas que não convivem com você então a gente já tinha essa informação antes da pandemia que são vários prejuízos para crianças e adolescentes da falta de integração com a natureza e já eram preocupantes antes porque cada vez mais a gente está vendo ambientes fechados e as crianças cada vez mais em casa principalmente com as telas que a Fabi já falou e aí tem risco de sedentarismo obesidade operatividade falta de equilíbrio até miopia para vocês terem uma ideia já tem estudos mostrando que o fato de ficar muito tempo dentro de casa sem sair para fora para luz aumenta o risco de miopia aumenta a depressão também ansiedade transtorno de sono existe até o termo transtorno do déficit da natureza que foi por um jornalista um escritor que escreveu o livro A Última Criança na Natureza ele usou esse termo mas poderia muito bem ser um termo médico também porque realmente são vários os prejuízos da falta de natureza para a criança e aí a modelo para essas fotos aqui é a minha filha ela tem uma paixão absoluta pela natureza eu sempre fui medrosa com bicho com animal e para ela a melhor coisa do mundo é descer e pegar bicho com a mão então assim as crianças elas já tem isso naturalmente essa paixão pela natureza então a gente sabe que tem vários benefícios já tem comprovação científica inclusive que estimula criatividade iniciativa autoconfiança capacidade de escolha linguagem empatia sensibilidade melhora doenças crônicas e isso inclusive para adultos e favorece o desenvolvimento da criança além de reduzir problemas de comportamento até a hiperatividade já tem estudo mostrando que pode um dos tratamentos é bastante de contato com a natureza então gente eu queria trazer isso aqui para vocês passeios e brincadeiras ao ar livre podem ser realizados mesmo em pandemia e eu vejo ainda muitas pessoas sem sair botar o pé fora de casa e para a criança eu acho que o impacto indireto igual a Fabi falou é muito pior do que a própria doença do Covid porque a gente sabe que a grande maioria são letras e assintomáticos então desde as crianças eu não moro em casa eu moro em apartamento mas sempre que der eu deixo com ela deixo ela pisar descalça na grama porque isso é fundamental e pode ser uma grande aliada também para tirar esse problema das telas que eu acho que todos que temos filhos temos vivenciado então gente tem vários estudos científicos aqui tem um que fala que passar tempo em espaços abertos aumentam a chance da criança experimentar momentos de felicidade respostas fisiológicas ao olhar a natureza apoia o uso de terapia da natureza na medicina preventiva e eles fizeram eles observaram essa melhora no bem-estar na diminuição do estresse inclusive quando o olhar da natureza é através de telas então eu acho que achei isso muito interessante porque tudo bem eu preciso deixar o meu filho na tela então coloque uma coisa que tenha natureza porque talvez isso já vai diminuir um pouco o risco para essa criança então a prescrição de parques pode ser efetiva no tratamento do estresse infantil estimular a resiliência a perda da interação direta entre humanos e a natureza pode resultar em atitudes negativas envolvendo a natureza mas existem maneiras de neutralizar esse desfecho principalmente com a educação das crianças e o contato delas com a natureza e eles observaram que a influência dos pais era muito importante os pais que tinham passavam isso para os filhos e eles também não gostavam muito de interagir com a natureza a exposição à natureza pode reduzir o estresse em pais de baixa renda e a biodiversidade aumenta a regulação imunológica e a microbiota comensal que é associada à saúde em crianças de creche então são vários vamos colocar nossos filhos para interagir com a natureza para diminuir um pouquinho desse estresse que eles vêm carregando junto com a gente agora falando um pouquinho sobre parentalidade primeiro vou dar uma breve explicação sobre os tipos de parentalidade que nós praticamos chamados estilos parentais geralmente nós não estudamos para ser pais infelizmente a gente acha que é uma coisa que vai vir naturalmente quando a gente for filho e o que vem naturalmente é o que a gente viveu na nossa infância a forma como os nossos pais nos tratavam e eu acho que a grande maioria de nós fomos tratados no autoritarismo que é uma relação onde o adulto ele é a figura central ali dessa relação e a criança secundária então é o eu mando você obedece criança não tem querer minha casa minhas regras você tem que me obedecer e a gente vê até inclusive vitimização mas você vai fazer isso comigo eu pago escola cara para você assim que você me trata e sempre aquela questão da punição e recompensa e a gente sabe pela neurociência que já tem inúmeros estudos que punições físicas emocionais não funcionam para modificar o comportamento de crianças e pelo contrário aumenta o risco de doença mental de agressividade na criança e dela se tornar um adulto com psicopatias então a gente tem isso muito bem documentado a gente existe também a permissividade de que aquela relação em que a criança está no centro da relação o adulto faz tudo que a criança quer então não existem limites não existem regras não existe a criança tudo que ela quer é dado e ela cresce sem dar muito valor para as coisas e também cresce insegura porque os limites são necessários para o desenvolvimento infantil e existe a negligência que é a criança realmente abandonada a criança que se sente invisível e isso pode acontecer em qualquer classe social crianças que ficam o dia inteiro na tela sem nenhuma supervisão estão sofrendo negligência crianças em que os pais discutem muito estão sofrendo negligência ela se sente invisível crianças terceirizadas que passam dias com babás e tem a babá da noite a babá do fim de semana isso não é uma crítica mas as crianças que tem pouco contato com os pais então aí a gente queria trazer aqui uma brecha uma introdução na parentalidade positiva e consciente que é o que nós estudamos e que queríamos passar para vocês essa mensagem que é possível criar filhos sem punição sem emocional física de qualquer forma e os efeitos são maravilhosos você já começa a observar com pouco tempo de prática nessa relação a criança a mãe o pai o irmão todos têm o mesmo valor a mesma importância e aqui eu coloquei um homem e mulher mas serve para qualquer configuração de família e aí existe respeito mútuo existe igual valor existem limites porque as crianças precisam realmente elas se sentem muito inseguras se não existem limites só que eles são colocados com firmeza e gentileza e isso desenvolve uma autonomia muito grande nas crianças um senso de aceitação importância habilidade de vida e habilidade social e as crianças são ouvidas e validadas além de confiarem nelas na autoestima e confiarem nos pais e isso você vê feito para o resto da vida a longo prazo vou falar aqui algumas atitudes eu poderia falar três horas para vocês aqui com atitudes com ferramentas mas a gente o tempo é curto vou falar algumas atitudes que vão auxiliar o exercício dessa parentalidade positiva e consciente primeiro de tudo gente é entender o cérebro da criança eu vou não sei se estão chegando minha mão aqui imagina que a minha mão é um cérebro né essa região interna aqui é o cérebro primitivo então é a resposta de ruta e fuga é as explosões as emoções como raiva medo e essa região do cérebro daqui é o córtex pré-frontal que é a parte responsável por autorregulação controle executivo as crianças pequenas elas são basicamente esse cérebro aqui primitivo o córtex pré-frontal ele só termina o desenvolvimento com 25 anos então esperar que uma criança pequena menor de 5 anos se regule que não dê birra é assim é uma expectativa realmente irreal as crianças até 4 anos elas são puramente emocionais elas não entendem ordens não entendem o não como a gente espera que elas entendam as birras não são mau comportamento são explosões emocionais que as crianças não tem controle elas vão acumulando frustrações ao longo do dia e às vezes por um mínimo uma mínima coisinha elas já explodem e a gente tem que entender isso que elas não estão fazendo para provocar elas não são manipuladoras elas aprendem copiando então se você bate ela vai bater se você grita ela vai gritar é simples assim e elas precisam de repetição também então tal do já falei mil vezes né então o primeiro do já falei mil vezes para você fazer tal coisa você provavelmente não está conseguindo conectar com ela e também a criança precisa de muita repetição para ela compreender alguma coisa a maioria dos comportamentos chamados de mau comportamento são comportamentos esperados para a idade a grande maioria e aí os adolescentes estão então os adolescentes tudo bem eles já sabem tudo eles têm que obedecer mesmo né porque pelo amor de Deus já é quase um adulto não existe peculiaridades no cérebro do adolescente eu coloquei esses dois livros tá gente o cérebro da criança e o cérebro do adolescente recomendo fortemente é um psiquiatra americano que escreveu e ele dá assim de uma forma muito fácil de entender todas essas explicações que eu estou falando aqui de forma rápida e aí vamos pensar no comportamento em si a gente quando está diante de um mau comportamento entre as que a gente sabe que a maioria é comportamento esperado mesmo para a idade a gente está vendo isso aqui é a ponta do iceberg é comunicação violenta choro indisciplina falta de concentração problema de sono oposição agressividade raiva e aí o que a gente não enxerga é tudo isso aqui que existem necessidades ali que você não está vendo o mau comportamento da criança é uma solução para um problema que você não está vendo é a solução dela para um problema que você não enxerga então pode ser sono pode ser são necessidades não atendidas sono tristeza necessidade de pertencimento vergonha preocupação frustração vários então primeiro eu queria deixar para você essa frase para vocês essa frase aqui na disciplina positiva existe a conexão antes da correção mas eu acho que a conexão tem que ser antes de qualquer coisa se existe um desafio do comportamento ali existe uma necessidade não atendida por trás então a gente tem que ter um olhar de curioso mesmo e ir atrás dessa necessidade que não apenas enxergar aquele comportamento que está desafiando existem várias necessidades da criança pela teoria do apego ele coloca os quatro P's que é uma necessidade de proximidade de presença que é a presença e conexão mesmo proteção de dar segurança para essa criança uma previsibilidade e um brincar e a conexão é conseguir não punir não reagir naquela hora e ter empatia pela sua criança no momento da crise é entender que quando você está tentando controlar demais ela vai se comportar mal então antes de tudo entre o controle e conexão sempre priorizar a conexão sempre pensar esse controle que eu estou colocando para ela esse limite é para mim para a minha vida ficar melhor ou porque é realmente necessário é uma situação que vai colocar ela em risco de saúde é uma situação que vai ser prejudicial para ela ou é realmente a minha necessidade de controlar um exemplo besta criança que não quer ir tomar banho você filho está na hora de tomar banho mas eu não quero mas está na hora agora será que não dá para esperar um pouco esse banho precisa ser agora porque geralmente o agora é para a nossa comodidade então filho então daqui uma hora a gente vai tomar banho você vai escolher um brinquedo para levar sempre tem uma alternativa que você possa usar para não entrar em confronto com aquela criança porque aí os dois saem perdendo então o olho no olho é fundamental vocês que estão em trabalho remoto o filho chega no meio do trabalho olha no olho para o que você está fazendo olha no olho filho eu estou vendo que você está querendo brincar daqui a 15 minutos eu vou dar uma pausa aqui eu vou ficar um pouquinho com você o que você pode fazer enquanto você espera quer marcar no relógio quer fazer um desenho para a gente escolher o que você quer fazer então sempre ele te chamou olha para ele porque o que as crianças querem é o nosso olhar a frase que a minha filha mais fala mamãe olha mamãe olha é o dia todinho porque eles precisam é uma necessidade quando você olha para eles eles se sentem aceitos eles se sentem importantes eles se sentem que eles são eles sentem que eles são ouvidos então a conexão a atenção né esse pedir atenção toda hora é uma necessidade real da criança se você está achando que ela perde atenção demais provavelmente ela está recebendo atenção de menos porque a forma que a gente acha que dá atenção para eles não é a forma que eles estão achando sabe é muito diferente o que eles sentem do que a gente acha que está dando necessidades não atendidas também podem se transformar em pedidos disfarçados então assim aquela criança está com necessidade de presença necessidade de conexão de brincar com você e eles preferem muito mais brincar com alguém do que brincar sozinhos e agora eu não posso agora eu não posso agora eu não posso e aí de repente mamãe estou com fome mamãe eu quero um chocolate mamãe eu quero um brinquedo eu quero uma boneca que faz isso e isso e aquilo é assim e aí a gente menino você perde mais para com isso e geralmente é isso eles precisam tanto de uma sensação de bem estar que eles começam a buscar outras alternativas e aí se for necessário educar ou corrigir aquilo que seja depois de uma conexão não adianta dar firmão lição de moral se a criança não estiver aberta a ouvir e ela vai estar aberta quando ela sentir que ela está que você está ali para ela então durante as birras o melhor é ficar do lado esperar se você tiver num estado de desregulação também porque a gente também é humano vá se acalmar vá lavar o rosto e volta e ajuda essa criança é um reflexo de um grande sofrimento e compartilhar suas histórias nessas horas ajudam bastante também validar emoção serve para todo mundo não existe igual a gente aprendeu desde que a gente era criança que era ruim sentir raiva era ruim sentir medo não precisa ter medo não não fica triste não menina bonita não sente raiva e aí a gente cresceu ouvindo isso e a gente acha no nosso subconsciente que é assim mesmo então não existe emoção boa e emoção ruim todas as emoções são necessárias e é muito comum crianças principalmente as pequenas menores de 5 anos reagirem às frustrações com agressividade a gente tem que ser o adulto da relação e se autorregular porque a gente sim tem essa parte do cérebro formado nomear para as crianças muito pequenininhas filho você está triste filho você está com raiva é importante elas entenderem o que elas estão sentindo e as nossas emoções precisam ser sentidas também tudo bem sentir raiva sentir medo sentir tristeza porque essas emoções é algo que a gente as emoções a gente não tem controle sobre a gente não a gente pode tentar suprimir pode tentar disfarçar mas uma hora elas vão vir à tona e nós somos os exemplos para elas lidarem com as emoções delas e honestidade emocional gente é tudo os filhos tem uma conexão muito grande com seus cuidadores principalmente com as mães e é como se existisse uma fusão emocional principalmente para as crianças pequenininhas não adianta você falar que está tudo bem para a criança se no seu interior não tiver você pode falar para ela que você está triste que você está com raiva que você está cansada tudo bem porque ela já sabe ela já sente então como que a gente pode alguns exemplos aqui de validar essas emoções no lugar de não precisa ter medo não tudo bem sentir medo eu também sinto medo vou ficar aqui do seu lado comigo você está seguro ela quer segurança ela não quer que você fale para ela não ter medo porque você está prestes a pular de um bungee jumping seu coração está lá tutututututututu aí chega alguém e fala não, não precisa ter medo não, é tranquilo você vai parar de sentir medo? não, né? não fica triste não não precisa chorar eu estou vendo que você ficou triste quer um abraço? tudo bem chorar quando a gente chora a gente se sente melhor para situações de raiva de agressividade nossa, eu estou vendo que você está com muita raiva e na nossa casa ninguém bate em ninguém não é permitido bater bate aqui nessa almofada vamos gritar aqui no travesseiro vamos jogar esses bichinhos de pelúcia na parede para poder extravasar isso aí tempo de qualidade fundamental para as crianças uma criança uma criança sem o adulto não existe uma criança sem o adulto não existe então a criança ela é totalmente dependente da gente para atender as necessidades delas então a gente acha que eles precisam dar conta de muita coisa às vezes até uma expectativa irreal com relação à idade que ele tem então tudo bem eu preciso ficar sete horas aqui no meu teletrabalho o meu filho está fazendo outras coisas tem alguns que já compraram para a escola o tempo que você tem com ele se for uma hora por dia se for 15 minutos por dia dê atenção exclusiva para ele deixa seu celular de lado porque a gente também é viciado né vamos combinar deixa tudo de lado e olha no olho dele e para de que você quer brincar e deixa ele mandar quando eles passam tempo de qualidade com os pais eles se sentem amados colaboram e brinque de verdade gente tem que ser um momento de entrega emocional eu vou ser sincera com vocês brincar não é uma coisa que eu acho legal eu tenho uma dificuldade até porque eu não me lembro muito de alguém brincando comigo quando eu era criança então eu descobri que para ficar mais fácil tem que ser uma brincadeira que eu gosto também então eu gosto de pintar então filha vamos pintar e aí sempre nós duas vamos pintar e fica bom para nós duas porque tem que achar um momento que seja realmente de entrega que a criança sente quando você está ali de verdade ou quando você está ali a sua cabeça está pensando no problema do trabalho mil coisas das compras e assim então se existirem vários filhos o ideal é que cada um tenha um tempo exclusivo só que se não for possível cria o dia do filho único e cada dia vai fazendo um revezamento pode ser realizado ao ar livre pelo amor de Deus gente vamos tirar essas casas essas crianças desse encurnamento dentro de casa e botar elas em contato com a natureza e praticar a escuta altiva tem que escutar de verdade o que o filho tem para dizer tá sem julgamento sem crítica sem correção por mais que você não concorde e isso você pode falar eu não concordo mas o que ele pensa e o que ele sente é importante perguntar a opinião sobre os acordos de família pedir ideias aceitar ele do jeito que ele é e sem tentar moldar a corresponder as nossas expectativas toda decisão que envolver a família tem que ter a palavra dele por mais que não seja algo que é factível você precisa escolher você precisa pelo menos ouvir e falar para ele entender que o que ele diz o que ele sente é importante então na pandemia a gente tem que entender que os comportamentos são comunicações falar sempre a verdade se tem alguém doente na família em vez de ficar escondendo se a própria família está doente eu já vi aqui famílias que eu atendi que a criança pegou covid os pais pegaram covid e ninguém contou para essas crianças nada e elas sabem que tem alguma coisa errada sejam honestos ensinos à distância a gente sabe que não é adequado para crianças na primeira infância de 0 a 6 anos então ter muita paciência se não quiser tentar para assistir aula online naquele dia são crianças que precisam de interação olho no olho para qualquer tipo gera estresse tóxico como a Fabi já falou deixa as crianças agressivas também segurança se dá com presença física e emocional se ele buscar você à noite é um movimento que eu estou vendo muito nas crianças acolha ele não tem que dormir sozinho ele precisa de segurança você pode dar essa segurança para ele inclusive à noite possibilidade possibilitar que as crianças mantenham vínculos de amizade por meio de videochamadas e se está difícil para você para eles também está muito difícil vamos tirar o foco da criança e colocar na gente né tira o foco da criança e coloca em você então o que ajuda muito é o que eu penso influencia o que eu sinto influencia como eu reajo se eu penso ele está fazendo isso para me provocar eu sinto raiva e eu reajo com violência com punição se eu penso ele está precisando da minha ajuda eu sinto empatia e eu ajo respeitando de forma amorosa e procurando aquela necessidade que não foi atendida eu vou passar a palavra para a Ju e vou continuar passando aqui Oi gente obrigada Gil bom eu fiquei com essa parte de tentar buscar uma forma prática e apresentar para vocês um método para a gente tentar traduzir tudo isso que foi falado hoje tanto pela Fabiana quanto pela Juliana sobre as necessidades emocionais do outro né nós seres humanos temos uma série de necessidades fisiológicas e temos físicas e necessidades emocionais também né então eu queria apresentar para você um método de definição de necessidades emocionais que eu trouxe de um curso que eu fiz em Portugal há alguns anos atrás de parentalidade consciente é um método que serve tanto para adultos quanto para crianças serve para cônjuges serve para famílias irmãos irmãs e realmente depois que eu conheci esse conteúdo aqui eu me transformei como pessoa eu consegui ver essas classificações nas minhas irmãs nos meus pais ficou mais fácil de entender os outros e eu consegui também me fazer entender melhor então para mim foi foi muito transformador então eu queria apresentar aqui as bases desse método a gente vai poder esmiuçar ele melhor nos nossos círculos de acolhimento parental que vão começar em agosto desde já vocês todos estão convidados é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho lá na na CIS junto com o programa humaniza então realmente a gente vai poder falar um pouco melhor um pouco mais sobre o método laser nos círculos de acolhimento tá mas eu vou lançar as bases aqui e quem quiser também pode pesquisar na internet eu vou passar o site pra vocês tá bom esse método ele é um filtro de entendimento sobre as necessidades emocionais humanas né o slide desconfigurou aqui um pouquinho mas a partir da compreensão do que que o outro precisa emocionalmente a gente pode escolher o nosso comportamento como adulto né o que vai nos trazer saúde mental e emocional e mais sustentabilidade para os nossos relacionamentos então é um método que foi criado por um estudioso da programação neurolinguística ele combinou dois métodos pré-existentes com o objetivo de criar relações melhores pode passar Gil de criar relações humanas saudáveis né e prósperas em sintonia com a intenção do igual valor a Gil falou do igual valor lá quando ela começou a falar de parentalidade consciente e o igual valor é a base para esse método aqui o que que essa teoria fala o igual valor é diferente de igualdade o igual valor coloca todos os membros da família lado a lado com o mesmo valor e a mesma importância é diferente de igualdade porque se a gente pegar uma criança de três anos e um adulto de 33 eles não vão ter igualdade de direitos um vai poder dormir meia-noite mas o que tem três anos precisa dormir nove horas da noite porque ele precisa de uma x quantidade de horas de sono para se desenvolver então esse método nos mostra muito sobre nós mesmos e sobre o outro é um método divertido é um método que acaba sendo usado fora dos contextos profissionais no meu caso eu comecei a aplicar muito porque para atender criança e atender criança numa cadeira odontológica a gente precisa estar muito conectado com essa criança senão a criança não confia no profissional vocês imaginam que para deixar uma criança numa cadeira sozinha distante dois metros ou um metro e meio da sua mãe abrir a boca deixar um profissional mexer dentro da boca dela ela precisa confiar nesse profissional e eu comecei a me perguntar por que que algumas crianças se conectavam comigo e outras não então isso me mostrou muito sobre os meus pacientes e depois eu consegui aplicar também com as minhas filhas então foi muito interessante para mim olha só esse método classifica as necessidades humanas em quatro cores todos os seres humanos possuem todas as necessidades mas cada cor se sobressai em alguns seres humanos então por exemplo as pessoas de energia vermelha são pessoas que tem mais necessidade de reconhecimento pessoas de energia azul mais necessidade de conhecimento cognitivo e controle das situações pessoas de energia verde necessidade de conexão com os outros e de pertencimento a um grupo pessoas de energia laranja necessidade de experiência e novidade então a partir das necessidades da pessoa ela escolhe a estratégia comportamental que ela vai usar então só para vocês terem uma ideia se vocês quiserem ir pensando nos filhos de em adultos que vocês conhecem fiquem à vontade a pessoa de energia vermelha precisa ser reconhecida então ela é uma pessoa determinada autocentrada competitiva é uma pessoa do sim ou não não tem meio termo estabelece limites nas suas relações não se preocupa muito com os outros pode ser rotulada de uma pessoa curta e grossa mas é porque ela tem realmente uma necessidade de ser líder de liderar os ambientes na criança essa energia se manifesta com liderança organização de brincadeiras persistência a criança quer sempre ganhar é uma criança confiante é uma criança forte e pode ser rotulada de exigente mandona rude ou agressiva a pessoa de energia comportamental azul precisa de controle precisa de estar no controle da situação para se sentir seguro então normalmente é um adulto organizado que gosta de rotina gosta de estudar adora uma planilha de excel quer sempre planejar as coisas não faz nada de improviso pessoa detalhista e que evita a incerteza as crianças de energia azul são crianças organizadas às vezes separam os carrinhos por cores os brinquedinhos os bloquinhos de madeira por cores crianças minuciosas intelectuais fazem muitas perguntas e podem ser rotuladas de tímidas ou críticas as pessoas de energia verde precisam de muita conexão com os outros e o pertencimento a um grupo então são pessoas muito empáticas entendem sempre o outro lado evita isolamento quer sempre estar em grupo tem bastante cuidado com a natureza gosta de causas sociais normalmente são chamadas de fofas essas pessoas na criança essas crianças de energia verde normalmente são crianças meigas super emocionais gostam muito de abraço e de contato físico muito pensadoras gostam de dormir com alguém do lado sempre emprestam seus brinquedos e podem ser rotuladas de crianças sensíveis demais as pessoas de energia laranja a necessidade emocional principal delas é experiência e novidade então são pessoas que precisam sempre estar em movimento pessoas muito criativas dinâmicas vivem o momento presente não pensam muito no futuro fogem de rotina se expressa bastante coloca o que pensa pra fora não pensa antes de falar adora experimentar as coisas diferentes na criança de energia laranja são crianças exploradoras divertidas simpáticas dispostas sempre querem mexer em tudo tocar em tudo falam sem parar e podem ser rotuladas de crianças intensas é muito importante saber que todos nós temos todas as necessidades emocionais elencadas aqui só que através de uma combinação de métodos existem necessidades que nos deixam mais seguros então fiz aqui um resuminho de cada uma só pra gente fixar pessoa de energia vermelha tem uma energia mais assertiva eficaz e prática pode se mostrar autoritária mas a energia vermelha na dose certa é essencial a pessoa faz realiza e alcança resultados sempre acha que consegue e assume o seu espaço a estratégia comportamental azul é a energia do planejamento a longo prazo sem azul a vida fica sem rumo porque essa pessoa não toma decisão por impulso ela observa detalhes e é ponderada então todo mundo precisa um pouquinho de azul também a estratégia comportamental verde é uma energia vital pois sem ela não há orientação para o outro o verde é super ligado no outro é uma pessoa que serve continuamente oferece ajuda gosta de todos juntos e sofre com a separação a estratégia comportamental laranja é a energia das mudanças da resiliência é a estratégia que vive o momento presente e se preocupa pouco com o futuro gosta de ver falar ouvir e cheirar chora e rir ao mesmo tempo então como vocês puderam perceber o ideal é uma combinação de todas essas energias mas é óbvio que a gente consegue enxergar pessoas da nossa família e amigos dentro de cada uma dessas energias e por que isso é importante gente porque na hora que a gente muda a forma como a gente se relaciona a gente consegue mudar o mundo a gente vem trabalhando muito essa questão da violência e da cultura da paz em todos os aspectos da sociedade tem muitos cientistas estudando isso e quando a gente passa a olhar para quem está dentro da nossa casa a partir das suas necessidades emocionais e mostra para eles principalmente quando é criança o nosso amor incondicional a autoestima dessa pessoa aumenta e ela passa a ter uma relação de colaboração com a gente então independente de ser adulto ou criança quando a pessoa é entendida ela se torna menos violenta e a gente consegue se fazer entender melhor também então eu acho que isso foi transformador para mim porque eu entendi porque que uma criança chegava no meu consultório e era totalmente aberta curiosa com o que ia acontecer naquela sessão e outra criança chegava completamente reticente e esperava às vezes 20, 30 minutos para conseguir se abrir então eu fui evoluindo depois que eu conheci esse método amadureci bastante e eu acho que eu passei a olhar para o outro com mais empatia e mais compaixão então trazendo para a parentalidade consciente a observação atenta dos comportamentos das crianças me dá insight sobre quais necessidades a criança está tentando satisfazer e facilita o exercício da parentalidade é igual a Juliana falou a gente precisa olhar para a criança a gente precisa quebrar o ciclo de violência com o qual a gente foi criado com aquele autoritarismo e passar a olhar para a nossa criança com mais empatia como um ser pronto quando eu ouço pessoas falando que as crianças são o futuro da nossa nação eu tenho minhas críticas porque a gente sabe quando a gente estuda a neurociência que a criança ela é o presente da nossa nação ela precisa ser enxergada de uma forma diferente se essa criança não perceber que ela é aceita exatamente do jeito que ela é ela vai se tornar violenta vai ter baixa autoestima e eu acho que esse é o grande pulo do gato da parentalidade consciente sabe é exatamente o que a Juliana falou mostrar para a criança em pandemia fora de pandemia que ela é aceita exatamente como ela é esse que é o ciclo que a gente precisa quebrar aqui embaixo tem o site do modelo laser se vocês quiserem acessar metodolaser.com tá depois a gente quem quiser conversar também pode me escrever que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele nos nossos próximos encontros que vão acontecer uma vez por mês a partir de agosto voltando aqui gente a gente vai continuar vamos encerrar agora quase que tá todo mundo já cansado né vou falar só um pouquinho é um slide eu prometo sobre autocuidado tá porque eu acho que todo mundo vai se identificar com essa bateriazinha aí que tá no vermelho né todos nós estamos nos sentindo assim nesse momento descarregados e quando a gente tá totalmente sem bateria a gente fica sem paciência sem empatia desconectado irritado exausto e a corda acaba sempre arrebentando pro lado mais fraco né que são os nossos filhos as crianças adolescentes e às vezes a gente até se arrebente do modo que a gente agiu a gente não entende porque a gente agiu daquela forma então a gente tem que falar um pouco sobre autocuidado e autocuidado não é né apesar de muita gente achar que é isso não é ir pro salão fazer as unhas fazer uma massagem pra academia ficar um dia sem fazer nada sem os filhos não é isso autocuidado é olhar para si é você enxergar as suas necessidades que são importantes também por que que você tá se sentindo assim o que que você queria fazer enxergar os seus limites enxergar os seus gatilhos quando meu filho faz tal coisa eu perco a razão e entender que enquanto que a gente não conseguir olhar pra gente e amar a gente também do jeito que a gente é a gente não consegue passar isso pro outro então a gente tem que viver o momento a dar atenção é plena é o mágico das pequenas coisas você tá fazendo um passeio com o seu filho olha pro que ele tá olhando que as crianças praticam isso aqui muito bem a minha filha passa uma hora olhando a trilha das formigas então assim vamos também prestar atenção o que que elas estão fazendo elas estão pegando uma folhinha agora elas estão colocando ali porque a gente tem que sempre pensar nisso também né em vez de ficar deixando nossa mente amigo e aí pra gente poder ter um autocuidado verdadeiro a gente tem que pensar o que que me preenche o que que me nutre o que que me faz sentir viva o que que quando eu faço eu nem vejo o tempo passar porque a gente não precisa pelo contrário também do que todo mundo acha tá sozinho pra ter momentos de autocuidado a gente pode fazer com os filhos vou dar um exemplo pessoal aqui eu gosto muito de dançar e de escutar música eu preciso lavar a louça a filha da louça daquele tamanho eu chamo minha filha é importante também que as crianças participem dos momentos de cuidar de casa também ela tem cinco anos ela me ajuda a lavar a louça cada um tem a sua espondinha lá ela fica com os plásticos eu fico com o resto a gente bota uma música eu fico ali com ela lavando louça e ouvindo música e sai daquela louça outra pessoa às vezes eu tô cansada boto uma música pra dançar chamo ela pra dançar na sala e fica nós duas dançando lá igual duas crianças e aí pronto então não precisa você ter o dia inteiro não precisa você ir pra um spa nada disso e o autocuidado que é pro outro pode não ser pra você a gente tem que pensar nisso também por exemplo pra academia pra mim é uma tortura então eu tenho que arranjar outra forma de fazer um exercício entendeu a gente é cada um tem que pensar como que pode recarregar a sua bateria e o que que te faz bem e aí pra finalizar eu queria falar aqui pra vocês essa frase maravilhosa vamos deixar nossos filhos descansar no nosso amor porque o mundo pode estar acabando lá fora a minha filha fala isso mamãe eu tô com medo do mundo acabar e eu acho que é um medo coletivo todos nós estamos nesse medo né que situação mais boa com a pandemia ninguém imaginava isso mas se a criança tem alguém em casa que ela pode confiar que ela pode contar que ela sabe que independente o que ela faça do que ela faça ela vai ser aceita do jeito que ela é ela não vai ser punida ela não vai ser criticada pode pode o mundo acabar lá fora que aqui dentro de casa ela vai estar sentindo segura ela vai se tornar uma pessoa resiliente e é isso que a gente deseja pro mundo né crianças adultos mais compassivos mais amorosos mais respeitos vou abrir aqui pra perguntas e estamos à disposição Gil eu vou começar o pessoal já começou a colocar perguntas no chat né complementando quem quiser colocar mais perguntas fique à vontade e eu vou começar aqui com a primeira pergunta e aí pode ser pra Gil ou pra Fabi quem quiser responder tá sobre o assunto da faixa etária para acessar conteúdos fico com dúvida do momento a ser tratada a questão da ideologia de gênero uma vez que as propagandas estão mostrando casais homoafetivos a cada dia você quer falar ou quer que eu falo você quer falar Fabi se a gente quiser falar pode eu posso começar e depois vocês me complementam então tá olha a pessoa perguntou sobre o momento a ser tratado uma questão eu não sei a idade das crianças né da pessoa que perguntou mas o que a gente trabalha na parentalidade consciente é que qualquer idade é idade o que precisa ser tratado com a criança é exatamente o que precisa ser tratado com o adulto só que numa linguagem acessível a criança ela não é o ser do futuro ela é o ser do agora e as coisas precisam ser conversadas né é muito importante que a realidade seja passada pra pra criança então se existem casais homoafetivos de dois homens duas mulheres na televisão que ela assiste é importante que isso seja conversado em família né eu acho que não adianta nada fechar a televisão e sair pra passear no parque da cidade e cruzar com um casal homoafetivo de mãos dadas quando não tiver se beijando então é uma realidade que existe hoje a gente sabe que o sexo biológico ele não define a sexualidade da pessoa a gente precisa mostrar pros nossos filhos que os seres humanos são livres pra que a nossa criança cresça se aceitando então as vezes a gente começa a se preocupar muito em não mostrar isso não mostrar aquilo daqui a pouco a própria criança pode começar a não mostrar do seu próprio cabelo se acha gorda se acha magra demais então é muito importante que a gente seja transparente e verdadeiro porque mesmo que a gente não seja a criança sente ela tá aí ela tá na escola daqui a pouco ela tá na universidade na faculdade então eu acho que essa abertura sobre a verdade precisa acontecer desde que a criança tem um ano de idade e já começa a falar se alguém quiser complementar falou tudo é isso mesmo vou passar então pra segunda pergunta gente é é muito difícil conciliar as atividades diárias com cuidado parental além das atividades ao ar livre quais outras atividades podem substituir o tempo em tela depende da idade né ela falou idade acho que falou sou pai do bernardo de dois anos paciente do doutor giliano dois anos então aí a gente tem que usar de muita criatividade mesmo né porque nessa idade se a criança tiver um ambientezinho seguro ali pra ela que não tem tomada né sem protetor pode deixar ela explorar um pouco as crianças é muito importante pras crianças aprenderem a lidar com o tédio eu vejo isso na minha filha mamãe eu não tenho nada pra fazer e aí eu falo nossa filha mesmo e agora o que você vai pensar me fala aí e eu deixo ela pensar isso foi recente porque antes eu falava assim filha então pinta aqui então faz isso aqui então e depois eu comecei a não deixa eu ver se eu deixar ela um pouquinho se ela e aí geralmente ela chega com umas umas ideias hoje mesmo ela tava tacando bichinhos de pelúcia e falando que era o mar e eles iam afogar então assim tem que deixar esse espaço também pra criança poder colocar a cabecinha dela né eu sei que dois aninhos é uma idade muito ainda de muito bebê são bebês né mas assim se existir um ambiente em que ele possa explorar e aí tem vários brinquedos que dá pra comprar que não machucam né já tem estudos falando que o plástico demais mas também não é legal então brinquedos de madeira sabe pra elas terem contato com texturas e se ele tiver um ambientezinho ali que você possa estar do lado mas deixando ele explorar o ambiente às vezes as crianças elas se distraem assim passam horas explorando explorando e aí descobre outro e assim é só experimentar né e ver o que que dá pra fazer ali e como deixar um ambiente seguro pra ela dependendo da faixa etária só pra complementar também lembrar um pouquinho da empatia na nossa infância não tinha tela né a gente brincava sem tela e aí o que você fazia quando você era pequeno cada idade com a sua peculiaridade livrinhos de histórias os brinquedinhos de madeira às vezes pra criança uma garrafa com milho dentro é um negócio tão fantástico é um som tão legal que bagunça abrir e fechar um zíper pegar numa lixa é brincar de gelo colorido pintar com cola colorida no papel coisas que a gente fazia assim bem corriqueiras é teve um pai que me falou que não vê televisão e eles jogam jogos de tabuleiros todas as noites então joga dama joga outras coisas esses dias eu tava com meu sobrinho também ai o que a gente vai fazer vamos fazer alguma coisa vamos brincar e eu falei nossa e agora a gente achou uma vareta aí foi um brincar de vareta agora com tudo a gente vai brincar de vareta jogo que a gente tinha antigamente que a gente não usa mais vamos voltar a usar eles tão lá e eles podem ser feitos dentro de casa então dá pra gente brincar de outras coisas a Tamara tá falando aqui que encheu o saco com água e foi sucesso tá vendo um saco com água tem até aquelas garrafinhas da calma se você pegar uma garrafa encher com água ou óleo botar por purina e coisinhas ali e ficar balançando aquilo também às vezes dependendo da idade fica assim um tempão e vai pra lá e vai pra cá e até os casos de que a criança tá numa via numa explosão né ela ficar com alguma coisa ali pra tirar o foco daquela sensação é historinha fantoche aqueles personagens de dedinhos dá pra inventar a história dependendo da idade e o pai e a mãe se a criança não consegue inventar a gente consegue e eles vão ficar entretidos naquilo então são coisas interessantes sempre pegando esse gancho aí da Fabiana viu Lucas eu tinha muita dificuldade quando as minhas filhas tinham essa idade assim de dois anos de sentar no chão pra brincar com elas porque eu não tive isso na minha infância então eu não tinha um pai ou uma mãe que sentava e ficar sabe não era não era uma coisa natural e eu já começando a estudar a questão da parentalidade consciente tive que achar uma forma então um jeito que eu dei foi levá-las desde cedo a gente faz isso hoje elas já tem 12 anos mas desde muito pequenas a gente vai na casa das artes assim uma vez por mês até agora eu tenho ido menos por conta da pandemia e eu peço pra elas escolherem alguma coisinha ali pra gente poder pintar sem técnicas sem ter feito curso nem nada e aquele lugar assim é um dos lugares do Brasil que elas mais gostam de ir porque compra tinta compra pincel eu peço pra comprar os mais baratinhos assim aquelas pra criança mesmo agora já estão mais velhas já estão fazendo trabalhos mais elaborados mas e a gente vai descobrindo atividade manual sabe então já já pintamos tela já pintamos caixa de madeira já fizeram um crochê de de fio de malha enfim eu acho que a arte o trabalho manual é é terapêutico pra criança né então eu acho que dá pra explorar também esse lado das artes aí outra dica aqui que eu lembrei Ju pros maiorezinhos assim a partir de 3 4 anos 5 rolo de papel higiênico lá em casa eu não consigo jogar fora mais rolo de papel higiênico porque a gente já fez sapo já fez passarinho já fez robô já fez joaninha borboleta carro você bota no google brinquedo com rolo de papel higiênico que as vezes você fica ali ó horas com a criança é bom pra você você distrai é bom pra criança gente o dia que eu comprei essa cadeira aqui do escritório chegou na caixa minhas filhas já tem 12 anos de idade a gente fez uma cabine telefônica daquela de Londres com a caixa dessa cadeira assim eu não sei quem que se divertia mais se eram elas ou se era eu claro que pra isso teve que ser um final de semana né não dava pra ser num dia à noite mas a gente e eu que invento sabe elas já estão ficando grandinhas já me olho meio torto assim mas aí quando eu vejo eu entro na onda e a gente acaba conseguindo tirar um pouquinho da tela vamos ver aqui a próxima parabéns Juliana a apresentação foi excepcional imenso orgulho obrigado doutora outra pessoa a gente precisa respeitar e considerar as existências humanas independentemente de como a gente entende a vida pois a vida é muito maior e mais complexa do que a minha visão pode alcançar como amar o próximo sem ter paz interior a respeito das escolhas e condutas que o outro optou para a vida dele exatamente e a criança sente isso né gente é muito mais do que a gente imagina então a criança sente tudo não adianta você tá passando por um problema e querer disfarçar a criança na realidade é a criança ela ela percebe tanto que ela começa a achar assim nossa mas eu tô sentindo que a minha mãe tá triste mas ela tá dizendo tá mostrando feliz tá se mostrando feliz eu acho que eu não sei direito eu não sei das coisas ela começa a perder a confiança em si mesma por isso que a verdade é muito importante olha tem uma pergunta super importante super interessante aqui como lidar com questão do sono temos tempo de qualidade cuidados da rotina do sono mas a minha bebê de dois anos acorda três vezes na noite posso responder deve olha a gente tem que entender também né que esses inclusive os impactos nas necessidades fisiológicas da criança que não come a criança que não dorme são comportamentos é um como se fosse um chamado e a gente tem que tentar enxergar qual a necessidade por trás ali também então uma criança de dois anos que acorda três vezes na noite o que que ela tá buscando provavelmente não é uma criança que já que tá ainda em sem materno exclusivo não tá né dois anos não é uma criança provavelmente é uma criança que come bem que brinca bem pode ter tudo tranquilo acontecendo durante o dia mas a noite acordando três vezes o que será que essa criança tá buscando e aí se a gente for para as necessidades que eu falei lá da teoria do lapego segurança é uma necessidade fundamental então assim é a criança que acorda à noite e não vê um adulto perto é como se ela estivesse sozinha no mundo principalmente essa faixa etária ainda que a gente considera uma faixa etária de bebê que é menor de três anos então ela busca segurança você vai pra lá eu tenho certeza que ela se acalma você leva ela pra sua cama eu tenho certeza que ela se acalma então geralmente essas despertades noturnos é essa busca por segurança que é só o contato e a presença de um adulto ali que vai dar isso pra ela eu vou dizer que a minha filha ela tem cinco anos e ela acorda ainda na noite me chama e eu vou pra lá e eu fico com ela assim você tem várias opções você pode dormir com ela na sua cama você pode ir pra lá mas o que ela precisa mesmo é essa presença e esse contato e já tem inclusive estudos sobre isso né Ju essa necessidade de segurança da criança inclusive durante o sono porque se a gente for pensar não sei se você é casado ou não seu companheiro ou companheira dorme com você na sua cama você é adulto agora entender que uma criança se sinta segura pra dormir uma noite inteira é até estranho minha filha já falou isso com todas as palavras mamãe não é justo eu dormir aqui sozinha e você dormir e o papai dormir com você entendeu então assim não é mesmo que eu vou responder é realmente filha não é justo então é muitas vezes essa necessidade mesmo de estar perto de estar próximo então é pensar sobre como que você pode dar segurança pra ela inclusive à noite ó Gil a mesma pessoa colocou aqui que essa criança só dorme com ela na cama dele né então em complementação se a criança tá pedindo com dois anos se ela tá demandando atende eu acho que essa é a principal mudança de olhar que a gente quer trazer uma criança não pede o que não precisa uma criança de dois anos principalmente então podem ser N motivos dessa necessidade emocional não tô falando que é o seu caso né da pessoa que perguntou isso mas pode ser porque tanto o pai quanto a mãe trabalham o dia inteiro e passa pouco tempo com ela pode ser porque ela tá insegura porque o vizinho tá implicando com ela toda tarde quando ela desce pra brincar ou pode ser por N motivos pode ser mil coisas a gente não tem como saber de uma criança de dois anos e começar a praticar também a honestidade né Ju eu pensei nisso também porque muitas vezes você tá passando porque assim a gente sempre tem que olhar voltar o olhar pra gente às vezes o problema não é a criança é a gente mas essa criança tá tão conectada ali com as suas emoções se você tá ansiosa se você tá depressão se você tá com algum problema ali seja honesta com ela filha eu tô sentindo isso e isso porque às vezes são sentimentos que ela não tá conseguindo lidar que ela não tá conseguindo dar conta e ela não sabe nem de onde vem mas dessa ligação muito forte com a mãe né eu acho que tem duas situações né se a criança dormia mais e agora com dois anos passou a dormir menos é importante investigar se alguma coisa de diferente aconteceu com os adultos da casa mas quando é uma criança que desde que nasceu acorda durante a madrugada aí é outra questão que precisa ser analisada então isso que a Juliana falou é é importante porque a criança ela muito mais do que a gente imagina sente a energia do ambiente então às vezes não é um problema com a criança às vezes a gente fica investigando né leva até em neurologista pediátrico pra saber se tá tudo bem com aquela criança porque criança acorda três, quatro tem uns que acordam até mais vezes né cinco vezes na noite e muitas vezes é uma questão de ansiedade na mãe no pai no irmão então é muito importante a gente olhar também com esse olhar da criança altamente sensível né aos desafios que os adultos da família estão passando vamos lá próxima alguém quer falar mais alguma coisa Fabi Gil não sei se depende muito assim né caso a caso então uma outra coisa que às vezes atrapalha o sono da criança é a rotina excessiva também lembra quando eu falei que tem que ter rotina mas eles não são meninos executivos eles tem que ter tempo pra descansar criança muito cansada ela também tem dificuldade de dormir isso pode fazer vários despertados né o isolamento em si pode ser uma condição que gera ansiedade então tudo tudo que a gente falou deve ser ponderado na situação com relação ao sono porque todas essas dificuldades podem afetar indiretamente o sono da criança então tentar aplicar essas ferramentas às vezes o tempo de qualidade assim tem o tempo de qualidade brinca mas tem pouca natureza os pais estão mais estressados e a criança está sentindo a florim então a gente resolve e o sono melhora é tudo e outra coisa que eu pensei aqui é o tempo de qualidade porque assim vou dar meu exemplo pessoal né lá em casa a gente sempre tem o momento de brincar que é quando ela chega eu busco ela na escola chega do trabalho a gente toma banho janta e vai brincar é o momento que é eu ela e o pai quando chega também nós três ali só que várias vezes várias vezes eu estava ali mas não estava ali eu estava cumprindo tabela né porque eu sei que precisa ficar um tempo tá menino eu tô aqui tá tranquilo mas assim eles sentem isso também será que esse tempo de qualidade está sendo real será que você está curtindo esse momento também será que você está toda hora olhando no relógio porque eu fazia isso eu olhava peraí deixa eu ver quase não peraí mais dez minutos então tá sabe porque assim eu sei que a nossa vida é muito cansativa mas às vezes essa presença emocional mesmo é muito difícil de dar é muito difícil eu falo que com conhecimento mesmo é muito difícil e aí a gente vai falando assim a tela também do adulto né lembrando a tela do adulto também faz diferença você tá o tempo inteiro com a criança ou você tá dividindo a criança com a tela com as suas obrigações com seus afazeres assim eu acho que a tecnologia trouxe muitas vantagens pro nosso dia a dia mas fez a gente se perder nas necessidades diárias né se a gente manda um whatsapp se a pessoa não responde na hora cara não eu não respondeu até agora meu Deus e agora não sei o que e antigamente tinha que ligar se a pessoa não estivesse em casa ligava no outro dia tinha gente que não tinha telefone ligava na casa pro vizinho mandava uma carta e a gente esperava e sobrevivia então a gente tá num ritmo acelerado que a pandemia deu acelerada ainda mais porque a tecnologia tomou uma uma proporção é sem a gente racionalizar muito né foi uma necessidade mas agora a gente opa peraí vamos vamos pensar o que que eu quero vamos colocar limites é eu vou responder em horário de trabalho não vou responder horário de trabalho essas coisas essas coisas precisam ser conversadas se a gente não pontuar as pessoas vão continuar demandando mas se a gente pontuar talvez a gente continue consiga adequar melhor a nossa rotina nas telas qualidade família e pessoal logo cuidado mais uma menina essa é de sono também no meu caso a dificuldade é o tempo que demora para dormir geralmente mais de uma hora às vezes duas isso já com sono sem querer fazer outras brincadeiras gente me vi total nesse nesse comentário aí poderia ter sido isso por mim inclusive então gente entender que o sono é como se fosse a última chance dessa criança de estar fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo para ela que é estar com seu pai com sua mãe né então esse não quer dormir é mais uma historinha mais uma em casa é assim mais uma só mais uma historinha só mais uma historinha não mais essa porque essa necessidade que eles têm ali da nossa presença mesmo que seja só a presença física é tão grande que eles nunca querem se entregar então antes para assim o que eu tenho conseguido às vezes sim às vezes não é ter algum momento de conexão ali nessa hora do sono tipo assim filha qual foi a parte do dia de hoje que você mais gostou aí ela fala ah porque isso e isso na escola eu brinquei e a parte do dia que você menos gostou ah aconteceu não sei o que a minha amiguinha puxou a minha blusa e aí e você mamãe ela tem pergunta para mim também ah o que mais gostei foi quando isso e isso é a que eu menos gostei para ter esse momento sabe quando a criança conecta com o adulto ali ela se entrega para o sono isso eu sei que eu já vivi quando eu vejo que então assim ler alguma coisa que te dê alegria também algum livro que você gosta também compartilhar coisa sua da sua infância quando você antes de dormir então no lugar de ler mais uma historinha deixa eu te contar aqui quando a mamãe era criança e estava brincando com as primas e aconteceu tal coisa e aí resgatar uma história lá na sua infância minha filha ama quando eu conto coisa para ela de criança ela adora e aí às vezes ela esse ganchinho ali que faz ela se sentir conectada é o que faz ela adormecer e às vezes a gente está ali esperando nossa ela tem que dormir logo que eu tenho que fazer isso e aquilo ela tem que dormir logo nossa estou cansada porque ela não dorme logo e às vezes realmente eu já já fiz isso de perder a paciência mesmo e gritar às vezes você não dorme eu estou cansada mas é isso mesmo sabe a criança fica buscando a todo momento essa conexão com a gente você quer falar mais alguma coisa Ju? eu estou procurando aqui o slide da nossa palestra de violência aquele que eu coloquei a foto do macaquinho e não estou achando da pesquisa sabe sobre mas eu vou contar a história eu ia compartilhar o slide mas eu não sei porque eu botei aquele slide enfim vou para essa pessoa que perguntou isso deixa eu só rapidinho Ju que tem um comentário aqui que meio que explicou isso é a criança que muito cansada não consegue dormir essa situação de não se entregar a brigar com sono eu passei com meus filhos mais velhos só melhorou depois que eu pegava ele no colo e ficava segurando a mão dele e ele demorava para dormir mas não ficava chorando esse segurar no colo foi atender a necessidade de contato de proximidade e aí quando ela está curtindo esse momento também provavelmente é o momento que ele desligava então precisa de tempo porque a gente está sempre com muita pressa vamos combinar né gente a gente precisa que eles durmam para a gente poder viver né assim então eu vou fazer eu vou falar da pesquisa com o macaquinho você me ajuda porque eu não estou conseguindo lembrar por nada o nome do pesquisador mas essa necessidade de conexão entre nós mamíferos ela é uma necessidade fisiológica então existe uma pesquisa da década de 50 que foi quando começou o estudo da teoria do apego na verdade o Bob ele se embasou nessa pesquisa para começar os estudos dele da teoria do apego e os pesquisadores colocaram vários filhotes de macaco dentro de uma jaula de uma jaula com mães com macacas verdadeiras que não tinham leite e macacas de pano que tinham uma mamadeira conectada no bico da mama e esses macaquinhos conseguiam mamar nas mães de pano e não conseguiam mamar nas mães de verdade nas macacas de verdade para testar com qual mãe que esse filhote ia se apegar então depois de muito tempo o resultado final dessa pesquisa foi que o primata mamífero ele se apega e se vincula com as mães que não tem leite porque elas tem presença contato físico calor olhar e troca então é muito interessante essa pesquisa porque quando a gente para para pensar o que que o mamífero prefere comer ou ter uma conexão com o outro ele prefere ter uma conexão com o outro então foi uma pesquisa muito linda e muito importante depois dela começou-se a se estudar os bebês os bebês da guerra bebês lá da Polônia que perderam suas mães para aí sim desenvolver a teoria do apego então essa necessidade de conexão para a servidora que perguntou isso ela vai desde o bebezinho até o idoso né o ser humano se ele não se conecta emocionalmente com o outro ele ele não tem saúde mental e é totalmente normal uma criança qualquer que seja a idade as minhas fazem isso com 12 anos querer no final do dia uma conexão por isso que elas lutam tanto contra o sono essa fala poderia ser minha também porque hoje um dos meus maiores desafios é fazer minhas adolescentes dormirem nove horas por noite porque elas não querem é a hora que eu estou disponível que eu termino o trabalho que eu fecho tudo e a gente vai fazer alguma coisa junto é claro que elas não querem que essa hora acabe né então eu acho que esse olhar ter um olhar para essa necessidade da criança é muito importante porque você passa a entender o outro você passa a entender que aquilo é uma necessidade fisiológica daquela criança e a partir daí vai decidir como que você quer abordar né se é com raiva se é com grito se é com briga né ou se é com afeto né ou se é com conversa de manhã na hora que não tem ninguém com sono conversar e explicar enfim né tem mais uma pessoa que colocou aqui ó tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta pelo microfone pode abrir é a Tamara pode abrir a câmera e o microfone Tamara Oi gente tudo bem boa tarde boa tarde eu tô aqui no jardim porque eu tô dividindo tela com a minha bebê de um ano mas é por uma boa causa é conversei com ela que ia participar da palestra a gente tá aqui andando no gramado acho que se eu se eu ativar minha câmera eu vou perder a conexão a pergunta é a seguinte como é que eu posso incluir o papai porque ele é muito participativo graças a Deus um parceirão e um pai espetacular porém ele né muito ocupado e tal o tempo que tem ajudando aqui com a rotina e tal participando de verdade e aí eu acabo estudando mais esses assuntos que me interessam muito e eu queria saber como é que vocês fazem em casa pra dividir com ele esses conhecimentos sem parecer que eu tô querendo ensinar que às vezes eu já percebi que ele fica com essa sensação porque ele vem de uma educação tradicional assim como eu então às vezes ele faz algumas coisas que eu fico com dó da minha filha de três anos principalmente porque como é o amamento a mais nova muitas vezes ele que tá cuidando de três aninhos então ele fala ou faz algumas coisas da nossa infância que eu não gostaria que fizesse e às vezes eu tenho dificuldade de fazer essa comunicação com ele pra não interferir eu não quero tirar a naturalidade dele mas eu gostaria de né que ele fizesse diferente se possível como é que vocês fazem pra incluir o pai numa situação dessa por favor obrigada gente digitar tava difícil pra falar essa é difícil eu posso tentar assim primeiro a gente precisa entender que a gente não muda ninguém né assim eu demorei pra entender aprender né isso a gente não consegue por mais que a gente tenha conhecimento de tudo a gente não vai mudar a outra pessoa a não ser que ela queira mas a gente pode dar a informação pra ela sim não precisa se a criança não estiver passando por uma situação de violência que aí o seu dever como mãe é proteger aquela criança independente de desautorizar o pai ou não violência física ou emocional física ou emocional aí você vai pegar aquela criança seu papai depois conversa com você vai tirar ela daquela situação de risco e depois você vai conversar com ele se não estiver acontecendo nada nesse sentido você deixa acontecer e o que você pode fazer depois é de uma forma não violenta que é muito difícil pra gente que ajuda muito a CRV né a comunicação não violenta tentar sei lá mostrar pra eles eu por exemplo uso muito vídeos no youtube sobre algum tema específico sabe uma dificuldade que eu tenho lá em casa é que o meu marido é daqueles que gosta de pegar e abraçar e apertar e eu sei que isso é uma demonstração de carinho dele ele é uma pessoa de contato físico só que a minha filha odeia odeia ser apertada ser e isso ele precisa aprender que isso é um limite pra ela que ele tem que respeitar né então eu tenho trabalhado isso toda vez que ele começa eu já olho e falo lembra do limite porque explicar sobre limites é muito interessante porque a gente tem limites também e as crianças também porque se a criança começar a ignorar os limites dela pra agradar aquele adulto ela pode levar isso pra vida e também tá em situações de risco no futuro né então eu acho que vale a pena a conversa se tiver muito chato pra você e ele for desses que assiste vídeos você pode mandar vídeos porque quando é a gente falando eles já se armam né então é uma alternativa que eu uso lá na minha casa e sempre de forma olhando a necessidade dele também né eu tô vendo que você tem a necessidade a sua necessidade a sua paternidade é muito importante e eu te entendo porque a gente vai lidando também já não fica tão pesado na hora da gente tentar conversar sobre a situação em questão você tem alguma coisa pra falar eu acho que é que é isso mesmo assim com relação a isso eu acho importante só complementar que na hora que esse pai vir a conexão dela com a criança ele vai querer saber mais sabe querer saber ou querer até imitar tem gente que não quer ler no livro o que deve fazer mas acaba agindo igual então eu acho que é importante não impor não ensinar só falar se perguntar porque às vezes acaba até dando briga eu acho que a Gil falou com propriedade assim só intervir se for um caso de violência sentir que a criança tá vulnerável mas se não for eu acho que é muito melhor se conectar com a criança nesses momentos que a gente tem à noite de conexão pra ter uma relação legal com a criança e fazer o outro tentar fazer igual acho que é é isso porque só pra aproveitar um pouquinho também a própria dica que a Juliana deixou no slide às vezes assim o conhecimento é o poder então quando a gente tem conceitos preconceitos apresentar novos conceitos e evidências científicas talvez seja uma forma de mobilizar né então o cérebro da criança ele é um um livro acessível e de forma clara coloca como funciona como a gente funciona como a gente se forma talvez seja um começo e eu não vi esse livro ainda mas no curso eles falaram pra gente também da cientificação do amor se não me engano não sei qual é o autor mas pra quem tem dificuldade de entender talvez seja uma primeira porta de entrada meu marido me presenteia com livros de finanças porque eu não sou sou péssima em finanças e aí eu gosto pra ele mando print mando whatsapp de parentalidade porque a gente ainda nem tem filhos mas justamente porque eu sei dos conceitos e das vivências então acho que a gente vai aos pouquinhos introduzindo e depois ele vai buscando né aos pouquinhos acho que a gente entrar em contato é o primeiro passo teve uma pessoa gente que perguntou aqui se há um teste pra identificar o tipo de energia da criança ou do adulto sim há um teste né o modelo laser ele tem testes padronizados mas não é uma coisa tão simples assim de pegar uma pessoa e mandar o teste ó faz aí ver qual a energia que você é porque o modelo o objetivo dele não é fechar as pessoas em caixinhas e rótulos ah então tá nós vamos agora botar todos os seres humanos classificados dentro de quatro estilos diferentes esse não é o objetivo então é um pouco complicado passar o teste sem a gente esmiuçar melhor essas questões do modelo é a gente vai ter oportunidade de um dia falar só sobre ele e aí sim nós vamos poder trocar ideia tentar descobrir qual é o o tipo de energia da sua criança da minha criança mas de uma forma de não colocar elas no rótulo eu acho que o grande a grande diferença desse modelo é que na verdade a gente procurando entender o outro a gente se entende sabe e a transformação vem daí sabe é um autodesenvolvimento uma evolução pessoal então a gente vai ter oportunidade de depois conversar sobre o modelo laser de novo eu consegui eu consegui encaixar minha filha só de olhar ali naqueles itens e quando a Ju me apresentou esse modelo me ajudou muito porque a minha filha é a Azuzinha lá que gosta de controle que gosta de rotinas então eu sei que pra ela se eu for fazer alguma coisa fora da rotina ela precisa de um aviso prévio ela precisa trabalhar aquela questão porque pra ela quando quebra alguma coisa que não tá no cronograma ali pra ela é um sofrimento enorme e antes eu achava eu me irritava com esse tipo de situação e agora eu consigo não, calma nas brincadeiras eu deixo ela controlar eu deixo ela fazer eu deixo ela colocar as regras porque antes eu ficava dando pitaco mas e se fulaninho fizer isso? não, mamãe isso é um mar não pode eu que cago naquela mas pronto eu sei que ela precisa do controlezinho dela deixa ela controlar pronto eu vou só ler aqui uma um comentário que uma pessoa deixou que eu achei bonito e vai ser legal pra gente finalizar a visão da infância que vocês trouxeram é muito enriquecedora dentro de um paradigma parental centrado na autonomia na liberdade na segurança e na verdade parâmetros fundamentais para um crescimento saudável agradeço esquema de alguma apresentação mais rápida às vezes e abrir mais tempo pra conversa como se fossem rodas de conversa pra auxiliar nesse exercício aí da parentalidade que é nossa grande missão na terra pelo menos eu vejo e agradecer a presença de todos estamos muito felizes de poder estar contribuindo aqui pro tribunal com esse nosso conhecimento e com essa nossa vivência também de ganhar a todos Fabi quer falar? Agradecer pela oportunidade né falar que eu tô engateando ainda nesse nesse mundo de parentalidade mas que eu tô disponível pra todos os servidores pra todas as pessoas que quiserem um pouco de apoio ou um pouco de conversa a gente vai estar junto aí nessa empreitada nova pela primeira infância junto com a comissão lá na SPG Então gente obrigada a todos eu também me sinto muito feliz de poder trabalhar com parentalidade foi um mundo novo assim que se abriu pra mim tanto dentro da odontopediatria quanto na minha vivência pessoal mesmo junto com a minha família minhas filhas e meus sobrinhos e eu convido vocês né a participar dos nossos círculos de acolhimento e conversar sobre esse assunto quando surgir oportunidade com outros adultos brasileiros estrangeiros porque eu acho que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade quando o adulto entender que ele precisa aprender com a sensibilidade da criança que ele precisa olhar pra criança com curiosidade e não impor o que ele adulto quer né quando o adulto entender entender que a criança é um ser que chegou na casa depois mas que ele é tão importante quanto o próprio adulto a gente vai ter uma sociedade mais pacífica e mais sustentável então mais uma vez obrigada a todos e a gente espera vocês no nosso próximo encontro agradecemos a todos pela presença agradeço o nome do Cefó as palestrantes pela ótima contribuição tenham todos um ótimo final de tarde a gente que ela